Fala gente, vamos lá? Mais uma questãozinha de física, dessa vez uma questão de conceito, não envolve cálculo, é uma análise de uma situação e tem 5 opções de gráfico para representar a situação dada aqui na questão. Então a questão fala o seguinte, a sequência de pontos na figura abaixo marca as posições em intervalos de 1 segundo de um corredor de 100 metros rasos, desde a largada até após a chegada. Então você repara aqui que cada pontinho preto desse, certo? É uma posição dele em intervalos de 1 segundo, ou seja, o intervalo de tempo que separam os pontos é de 1 segundo. Então de 0 a 1 ele gastou 1 segundo, de 1 a 2 1 segundo, 1, 1, 1, até o final. O que nós temos embaixo aqui é a posição dele em metros, relacionada com o tempo dele em segundos. E a cada 1 segundo você tem um ponto marcando a posição dele, beleza? Assinale o gráfico que melhor representa a evolução da velocidade instantânea do corredor. Então aqui gente, velocidade instantânea desse corredor, ok? É aquela em que o Δt atende a zero, num dado instante. Bom, olhando os gráficos aqui, pessoal, um deles representa essa situação. E que gráfico é esse? Vamos tentar descobrir aqui. Uma coisa em comum com todos os gráficos é que todos eles relacionam a velocidade com o tempo. Então vamos tentar entender esse esquema e tentar descobrir o que está acontecendo com a velocidade durante esse percurso aqui do atleta de 100 metros rasos, certo? Então você tem aqui, de zero a 1, certo? Primeiro instante aqui, 1 segundo. Repare que o espaço é pequeno, né? Depois de 1 a 2, o espaço aumenta, o Δs aumenta. De 2 a 3, o Δs aumenta mais um pouco. De 3 a 4, o Δs aumenta mais um pouquinho. Então, pessoal, repare que a medida que o tempo está passando, 1, 2, 3, 4 segundos, o Δs, a variação de espaço está aumentando. E a gente sabe muito bem que a relação que nós temos entre variação de espaço e variação de tempo é a velocidade, né? A velocidade nada mais é do que o Δs dividido pelo Δt. O Δt não muda, certo? O Δt, nesse caso aqui, é sempre 1 segundo. E o Δs está aumentando, ou seja, a velocidade desse corredor está aumentando. De zero a 4 segundos, ela aumenta. Repare, pessoal, que todos os gráficos mostram uma reta ascendente aqui, ó. Sobe, aqui sobe, aqui também sobe, aqui e aqui, certo? Agora, repare o que acontece de 4 em diante. De 4 para 5, o Δs fica praticamente o mesmo, ó. 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7. Praticamente, não há variação crescente ou decrescente do espaço percorrido. Então, ou seja, aqui de 4 a 6, a 7, o atleta manteve a sua velocidade. Ele praticamente entrou aqui em movimento uniforme. Já que aqui no início, o que nós temos é uma aceleração, né? Ele sai do repouso, acelera o movimento uniformemente variado, beleza? Podemos também colocar aqui uma parte do 8, né? De 7 a 8, como também sendo constante, né? O Δs é um pouco menor, né? Mas vamos considerar até 8. Então, de 4 a 8, ele mantém a velocidade. E aí, gente, a gente já elimina aqui três gráficos, né? A letra B mostra um crescimento até o instante 7, o que está errado, porque do instante 4 em diante, o Δs não varia. Então, a letra B já está eliminada, certo? A letra D mostra um crescimento constante, ou seja, a velocidade aumenta o tempo todo, o que não é correto, já que de 4 a 7, a 8, mais ou menos, ela se mantém. Então, a letra D também está fora. A letra E mostra um crescimento até o instante 4, só que de 4 em diante, ela mostra uma queda, e não há queda, gente, está vendo? O espaço é o mesmo. Então, a letra E também está descartada. Estamos entre A e AC, certo? Qual é a diferença da A para C? Bom, de 8 para 9 e de 9 para 10, você já repara aqui, ó, que o meu Δs começou a diminuir, né? De 8 para 9 já é um pouquinho menor, 9 para 10 menor ainda, menor ainda. Ou seja, aqui ele entrou, de novo, em movimento, uniformemente variado, só que agora ele está perdendo velocidade. A velocidade está caindo, mais ou menos, é do instante 7, 8, até o final, o que não acontece aqui. Se você observar a letra A, o instante 7 é mais ou menos aqui, ó. Então, nesse trecho aqui, ó, até o instante 10, repare que a velocidade permanece constante, o que não acontece aqui. Para ela permanecer constante, esse Δs não poderia mudar. E você percebe claramente que esse Δs está diminuindo, ok? Então, a resposta é correta? Letra C. De 0 a 4, aqui, ó, repare que a velocidade aumenta, está aqui, ó, exatamente esse trecho. Se você observar o segundo trecho aqui, né, de 4 a mais ou menos 7, ó, de 4 a 7, a velocidade se mantém, aqui, ó, de 4 a 7, né, chegando a 8, e depois, no final, de 8 em diante, a velocidade cai, ó, a velocidade cai, que é exatamente esse trecho aqui, ok? Não é uma questão difícil, mas requer atenção na hora de você analisar exatamente o que está acontecendo, né, no esquema que ele deu, e relacionar, né, essa variação do espaço em função do tempo com o gráfico que ele está pedindo. Tranquilo, gente? Pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, qualquer dúvida pode postar lá, que a gente está aqui para responder, né, se você não entender algum conceito, alguma coisa mais específica, é só perguntar lá no canal, ok? E vamos que vamos, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho